Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Hoje a gente foi conferir o segundo dia de conferências da E3 2018. A gente teve novidades de Xbox, Bethesda e Devolver. Então aqui no Bulldog Nerd vão conferir essas novidades. Fica ligado aí! Bom, e a primeira conferência desse segundo dia foi a conferência de Xbox, né? Já começou forte essa conferência. Já no início a gente teve uma demonstração rápida do Halo Infinity. A gente não viu muita coisa do jogo ainda, mas o Phil Spencer já mostrou alguns detalhes ali rapidamente. Então a nossa maior curiosidade é pra saber qual vai ser esse estilo de jogo, que modos que a gente vai ter e qual vai ser essa pegada do novo Halo, né? Teve também Ori and the Will of the Wisps. Esse é um game exclusivo, né? Eles logo já mostraram um trailer. Então é um jogo de plataforma bem colorido, né? É uma continuação daquele simpático game indie que a gente já conhece. E é o tipo de jogo que eu amo! Em seguida teve um game bem interessante que foi mostrado que é o Sekiro, Shadows Die Twice. E esse é um game de samurais com bastante ação e vai ser todo passado no Japão feudal. Olha, eu achei o visual muito bonito. E só foi divulgado que o lançamento vai ser em 2019, né? Então a gente vai ter que esperar um pouquinho. E teve também Life is Strange, The Awesome Adventure of Captain Spirit. Então mostra a vida de um garoto, né? O Captain Spirit. Que é o menino lidando com o universo dele bem particular, né? Cheio de alegria e imaginação, mas o ambiente também pode ser um pouquinho hostil. Ele vai ser lançado no dia 26 de junho pra Xbox One, Playstation 4 e PC. Se passa no mesmo universo de Life is Strange, o que já é muito bom, já que o Life is Strange é ótimo. E a produção vai funcionar como uma espécie de prequel ou um teaser jogável pro segundo título da série, né? Ainda não apresentado oficialmente. E parece ter a mesma maneira fantástica de contar a história como Life is Strange. E vai ser totalmente gratuito, né? Bom, na conferência a gente viu também o trailer do Crackdown 3, que é aquele jogo com o Terry Crews destruindo, detonando tudo, gritando, fazendo bagunça. Uma figura. É músculos pra todo lado, explosões pra todo lado, meu Deus. É, e foi divulgado que o game vai sair em fevereiro do ano que vem. Então, fevereiro de 2019, a gente vai ter esse game novo. E no dia 26 de junho também vai chegar o Nier Automata, que já tinha pra Playstation e agora tá chegando pra Xbox. A gente viu um trailer aqui também do Metro Exodus. Que, olha, vendo pelo visual muito bonito, esse game parece ser muito bom. Olha, eu ia dizer até que parece ser o ápice dessa franquia. E pelo que a gente viu aqui, o game vai sair dia 22 de fevereiro de 2019. Já tô ansioso pra ver esse game. E foi anunciado pro dia 29 de janeiro de 2019, Kingdom Hearts 3. E agora com o universo Frozen, teve Elsa, Anna, Olaf. Depois teve Detona Half enrolados, Monstros S.A., Toy Story. Então tem uma galera aí de personagens que vão estar também nesse jogo. Que vai ser a primeira vez no Xbox. A gente viu também que vai ter DLCs novos do Sea of Thieves. Eles anunciaram que em julho agora vai sair o Cursed Sails. Em setembro vai sair o Forsaken Shores. Então pra quem já curtiu esse exclusivo de Xbox, vai sair conteúdo novo. Vamos ver como é que vai ser, Anna. Foi falado também em Battlefield V. Então a gente viu um teaser, mas a gente já viu mais na conferência da EA, né? Do primeiro dia. Bom, quem quiser ver o que rolou na conferência da EA, confere no canal do Bulldog Nerd que a gente fez uma cobertura. E foi anunciado também o Forza Horizon 4. Olha que tem tudo pra ser um jogaço, né? A gente viu o trailer, viu que o game se passa todo na Grã-Bretanha, né? É um game de mundo aberto e compartilhado. O que eu acho que parece ser bem interessante, né? E na apresentação, eles mostraram as estações do ano, né? No game. Não, e teve até folhas caindo pra representar o outono na galera que tava lá presente. Foi muito legal. Tá previsto pro dia 2 de outubro de 2018, né? Vai tá no Game Pass, então Xbox e PC. É pra quem é assinante de Game Pass, Mas esse ano e o ano que vem vão tá recheadas de exclusivos. E o Phil Spencer entrou no palco botando porrete na mesa, né? Olha, eles compraram 5 estúdios novos. Olha, mostram muito poder, dinheiro. E que tão entrando em 2019 com tudo. É, aqui a gente viu que a Microsoft tá adquirindo os estúdios de Initiative Undead Labs, Playground Games, Ninja Theory e a Compulsion Games também, né? Nada mal. É, e do Compulsion Games a gente já viu uma novidade também, né? O game We Happy Feel. Eu fiquei super empolgada, achei, olha, o jogo bem bonito. Personagens usam umas máscaras estranhas, tá? Eu achei muito legal. Deu muita vontade de jogar. Ele parece um game bem colorido. Eu gostei da ambientação dele também, né? Então eu já tô curioso pra ver como é que vai ser esse game. Vamos fazer gameplay aqui no canal quando ele sair. Bom, a gente viu num trailer aqui rapidamente também o PlayerUnknown's Battlegrounds. E foi anunciado que vão rolar novos modos e novos mapas pra versão de Xbox, né? Teve também Tales of Vesperia, Que é um remaster, né? Pra quem é fã do game, é uma super notícia. É uma boa surpresa aí pros fãs mesmo, hein? E a gente viu também um trailer do The Division 2. E a gente viu que esse game vai sair no dia 15 de março de 2019. Olha, provavelmente a gente vai ter mais informações do game aqui na conferência da Ubisoft. Então eu já tô bem curioso. E tem mais games sendo incluídos pro Game Pass, o que, graças a Deus, é uma boa notícia. Já que pra quem tem Xbox vale muito a pena ficar muito mais em conta do que pagar os jogos de lançamento. Entrou Fallout 4, Elder Scrolls Online, The Division. É uma ótima oportunidade pra curtir esses games que já tiveram continuação anunciada. A gente viu o trailer aqui também do Shadow of the Tomb Raider, né? E no trailer, o visual era excepcional. Eu ia dizer que tem tudo pra ser um super jogo. Eu sou fã da franquia, né? Então eu sou suspeito pra dizer, mas esse aqui parece muito bom. Teve o game Session. Esse game é de skate, né? Exclusivo de Xbox. Então eles mostraram um pouquinho do trailer. O que que tu achou? Ah, pra quem curte o estilo, parece um bom game. Teve o game Black Desert, né? O que é um MMORPG. Então, uhul! Cheio de feiticeiras, monstros. Um monte de coisa que a gente adora em games, né? Eu curti o visual desse game. Eu fiquei bem curioso pra ver mais vídeos agora de gameplay. Então vamos esperar aí pra ver como é que vai ser esse game. A gente viu um pouquinho mais também do Devil May Cry 5. E olha, eu vou dizer que os gráficos, pelo que a gente viu aqui, vão estar absurdos. E eu achei um dos trailers mais impressionantes da conferência agora, né? E tá previsto pra 2019. E aí eu vi ali que traz Nero como protagonista e ainda traz uma nova personagem Nico. A gente viu que vai ter expansão de Cuphead. Tem novos chefes, novas armas. Previsto pra 2019. E é pra Xbox e PC com Windows 10. E teve também o game Tunic, né? Nossa, eu me empolguei muito com aquela raposinha. Fiquei muito afim de jogar. É muito meu estilo de jogo. É, ele é um jogo meio de aventura, com uma pegada assim, meio retrô, né? Estilo bloquinhos. Eu achei bem interessante também, né? Bom, em seguida a Microsoft nos mostrou o Jump Force. Que é um game que mistura, assim, vários universos de desenhos japoneses, né? O que que tem aí? Tem Naruto, One Piece, Dragon Ball, Death Note. Essa é pros fãs, hein? É, pra quem ficou louco com esse game, que é bem fã mesmo, vai ter que esperar um pouquinho. Vai sair em 2019. Foi anunciado também o Dying Light 2. Então a gente viu o trailer, né? Um jogo em primeira pessoa, de escolhas. É, pelo que os desenvolvedores prometeram aqui, cada jogador vai ter uma experiência única. Porque tem um leque de opções, né? Então cada um vai ter uma experiência diferente com o jogo. E o enredo parecia bem envolvente no mundo pós-apocalíptico. Aí tu controla um sobrevivente. Quem é que não curte esse assunto, meu Deus do céu? Eles mostraram também a versão demo do jogo. E pelo que a gente viu ali, parece bem interessante. Anunciaram o Battletoads. São três jogadores no modo co-op local. Tá previsto pra 2019. É, eu vou dizer. Eu sou fã de Battletoads desde que eu era pequeno. Então esse game aqui pegou a minha nostalgia no meio. E outro que eles anunciaram aqui, que já era esperado, é o Just Cause 4, né? E já confirmaram que o game vai sair em 4 de dezembro desse ano. E pelo trailer lá a gente viu. Aquele estilo, muita porrada, ação, tiro pra tudo que é lado. Vai ser um game top esse aqui. Foi falado também de Gears Pop. E aí todo mundo que tava lá, quando viu o logotipo do Gears, fez o what? Todo mundo se empolgou muito até que... Funkos. Ah! E aí apareceram muitos Funkos. Aqueles cabeçudinhos queridos vão ter jogo. É, foi meio que uma trollada dos desenvolvedores aqui, que todo mundo achou que era o Gears novo. E era o Gears Pop, que era com Funkos, né? Então, em seguida eles anunciaram também o Gears Tactics, né? E esse é um game de PC, todo baseado em turnos. Que a gente vai poder personalizar o nosso equipamento, vai ter chefões. É um game bem de estratégia, né? É, pra quem curte o estilo, acho que vai ser legal esse aqui. Mas aí veio o anúncio grande. Que aí veio o Gears 5. E aí sim, né? Com o mundo mais gigantesco já criado nessa série, né? Eles mostraram um trailer, então o visual parecia bem espetacular. É, a galera ali no auditório pirou quando anunciaram realmente esse jogo. Tem tudo pra ser um super jogo agora pra 2019. É, a Microsoft anunciou também aqui algumas novidades e coisas que estão em andamento ali nos bastidores. Eles falaram de uma rede de streaming que eles estão trabalhando pra poder fazer com que os jogadores possam curtir os games em várias plataformas e onde eles estiverem, no celular, em plataformas diferentes. A gente ficou curioso pra ver como é que isso daí vai ser. E falaram que estão trabalhando no desenvolvimento de novos consoles, né? Então a gente já pensa aqui que é um Xbox de nova geração e talvez outras coisas. Eles não falaram muita coisa aqui. E aí quando todo mundo achou que já tava terminando o evento, vem Cyberpunk 2077! Tava muito esperando esse jogo, né? Eu tava esperando esse game demais. Não, e aí mostra o mundo todo futurista, visual colorido e realista. Nossa, eu pirei! Lembrando que esse game tá sendo desenvolvido pela CD Projekt Red e pelo que a gente viu no trailer, olha, parece ser um jogo de primeira linha, que é um AAA de primeira. Eles falaram rapidamente do Fallout 76, aqui a gente não viu muita coisa porque já se sabia que iam falar mais desse jogo na conferência da Bethesda mais tarde. E aí acabou a conferência do Xbox e aí começou da Bethesda. E aí teve Rage 2 e esse game tá sendo criado pelo mesmo estúdio do Game Doom. E esse é um FPS com uns gráficos muito bons, vão ter vários cenários pelo que a gente viu ali no trailer. Com armas e veículos bem pesados e tá previsto pro primeiro semestre de 2019. A Bethesda falou um pouco também sobre o Elder Scrolls Legends, que é o jogo de cartas dessa franquia, né? E a novidade aqui é que esse game tá chegando pros consoles, né? Pro Xbox, Playstation 4 e Nintendo Switch. E eles falaram também em Elder Scrolls Online Summer Set. Que foi lançado há alguns dias, né? E aí vai ter DLC Wolf Hunter. E no fim do ano vai ter uma nova DLC. Olha, pelo que a gente viu, a ideia é realmente lançar DLCs periodicamente pra alimentar cada vez mais o universo desse jogo. E a galera do evento pirocro foi anunciado Doom Eternal. E aí eles mostraram só um teaser ali pra gente ficar com muita vontade. Eles comentaram um pouquinho também do Quake Champions. E falaram que essa semana o game vai estar aberto pra todo mundo antes do lançamento. E olha, pelo que a gente viu, quem entrar nessa semana vai continuar jogando de graça, mesmo depois do período de avaliação. Então é uma boa oportunidade pra já curtir esse game. E eles falaram também do game Prey. E aí com três modos novos na história, New Game Plus e Survival. É, vai ter uma nova DLC chamada Mooncrash, né? Então eu tô curioso pra ver como vai ser esse conteúdo novo do Prey. E eles mostraram aqui também o Wolfenstein Youngblood. Que mostra as filhas do BJ, né? Então tu joga em modo copy, mas pode jogar sozinho também. E a previsão é primeiro semestre de 2019. É, também no Wolfenstein a gente viu o Wolfenstein Cyberpilot. Que é um game de realidade virtual, né? Em que a gente pode controlar robôs e enfrentar os nazistas. E a gente vai poder ver mais informações desse jogo durante a feira. Porque aqui na E3 vai ter uma versão demo, pra quem tiver no evento. E um dos principais games da noite, Fallout 76. E aí, o que que eles anunciaram então? Que vai ser quatro vezes maior que Fallout 4. Passa em West Virginia. É, aqui a gente joga como um dos escolhidos a morar no abrigo. Pelo que deu pra ver, vai ter gráficos melhores do que o Fallout anterior. Ele tem todo um sistema de clima e mudança de clima. Que eu achei bem interessante. E esse game ele vai ser completamente online, né? Que eu achei até uma mudança interessante. Mas também dá pra jogar sozinho esse game, né? E a gente pode ser quem quiser. Pode upar, fazer a história. Dá pra montar uma equipe, pra ser mais fácil de sobreviver. E vai ter uma versão beta. Eles deram uma data pro lançamento, né? Vai sair nesse ano, no dia 14 de novembro. E uma novidade também do Fallout é que vai sair o Fallout Shelter. Agora pro PS4 e pro Switch. E esse game vai manter a mesma característica de SC gratuito. E lançamento após a conferência. Essa foi uma boa surpresa pra todo mundo. Trouxeram também o Elder Scrolls Blades. Esse game aqui ele tem alguns modos diferentes, pelo que deu pra ver, né? Vai ter um modo abismo. Em que a gente enfrenta os inimigos numa masmorra infinita. Pra ver até onde a gente consegue ir. Vai ter um modo de arena. Que é lutas de jogadores um contra um. E a gente tem o modo cidade, né? Com missões. Em que a gente é um dos membros do Blades. Que são os agentes do Império. Eu achei legal que esse modo ele é de construção de cidade. A gente pode upar e desbloquear novos NPCs e conteúdos. E até visitar as cidades dos amigos, né? E esse game ele é pra celular e também pra smartphones que tem a possibilidade de jogar VR. A gente usa touchscreen. Vai criando os personagens. Ele é gratuito. Segundo semestre de 2018 é a previsão. Ele é pra iOS e Android. Eu já fiz o pré-cadastro. Já dá pra fazer o pré-cadastro pra receber esse game quando ele for lançado. E aqui teve uma novidade, né? Que é o lançamento de uma nova IP da Bethesda. Que pegou todo mundo um pouco de surpresa aqui. Mas eu achei bem interessante. Eles anunciaram o Starfield. E o que eu achei bem interessante é que esse game ele vai sair pra nova geração. Ou seja, já tem gente preparando games pra próxima geração de consoles. E na pequena espiada que a gente deu, já deu pra perceber que vai se passar no espaço. Eu adoro histórias que se passam no espaço. Então eu já tô suspeito aqui, meu hype já tá alto. E aí sim, depois de muita trollagem, a gente viu que realmente vai ter Elder Scrolls 6. É, quando colocaram o teaser do jogo e começou a música, eu confesso assim, eu já me arrepiei. Eu vi que o auditório ali foi abaixo, todo mundo enlouqueceu. Tem tudo pra ser um dos grandes anúncios aqui da E3. Mas eu imagino que o jogo ainda tá na metade do desenvolvimento. Vai demorar, eles nem deram data ainda. Foi só um teaser pra deixar todo mundo louco que nem a Bethesda gosta de fazer. Bom, aí acabou o evento da Bethesda e começou o evento da Devolver Digital, que foi o mais curto. Bem curto e bem violento, digas de passagem. É, essa é uma empresa focada em jogos indie e, historicamente, as conferências da Devolver são bem excêntricas, vamos dizer assim, né? No mínimo excêntricas. Eles começaram anunciando o Scum Season 2, que é um jogo de sobrevivência, né? De mundo aberto, dá pra customizar o personagem e ainda pode progredir com ele. E aí, logo depois, veio um game que eu sinceramente curti bastante, que é My Friend Pedro. Sério, o hype do jogo é com uma banana falante, assim, é muito doido. E aí o cara sai atirando pra tudo que é lado. E ele é um jogo de plataforma, de tiro. Ele vai sair pra PC e pra Nintendo Switch, né? Então vamos ver como é que vai ser esse jogo. A gente vai conferir, claro, né? Óbvio. E a conferência terminou com o anúncio do Meta Wolf Chaos, né? Que é remastered. E é um jogo da From Software, lá de 2004. E a From Software, pra quem não lembra, é a mesma criadora do Dark Souls e do Bloodborne. E aí esse game vai contar a história de um ex-presidente dos Estados Unidos, que ele é deposto, né, pelo rival dele, e ele vai buscar vingança dentro de um Mac. Ó a loucura do game, mas tem uma legião já de fãs desse game e eu tô curioso pra ver como é que vai ser esse remaster, né? E aí, galera, qual é o game que vocês curtiram mais do dia 2? Comenta aqui embaixo pra gente ficar sabendo também o que vocês estão achando. Dá um like nesse vídeo e te inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades que o Blog Nerd vai postar. E até a próxima!